Obrigada, presidente. Bom, venho aqui me solidarizar com todas aquelas pessoas que nasceram, que as suas mães optaram por não abortar, não assassinar um bebê no ventre, não punir um crime com outro crime. E que nasceram e que são filhos de uma relação, por exemplo, de um estupro, de uma coisa horrorosa. Vocês não são monstros. O único monstro que existe é quem chamou vocês de monstro. Será que a mãe do Lula, se tivesse pensado que ia nascer esse monstro, teria pensado melhor? Então, minha solidariedade, vocês não são monstros. E monstruosa, revoltante, desumana, é a fala do presidente Lula, que falou aqui, ó, que monstro vai sair do ventre dessa menina, diz Lula, ao falar sobre estupro de adolescentes. É muito curioso, porque ao aduzir que filho de monstro, monstrinho é, Lula desumaniza os bebês decorrentes de estupro e estabelece que a genética é um fator determinante para a criminalidade, por exemplo. Um pensamento estúpido, comum a grandes ditadores da história. É diabólico, é sujo, é raivoso o que o presidente da república fez hoje para defender a sua agenda abortista. Porque essa história de que sou contra o aborto, mas na defesa da vida não existe mais. E a quantidade de mentiras, de desinformação, de inverdades que estão propagando a respeito do PL 1904, é sim diabólico essa atitude. O PL 1904 é um PL equilibrado, moderado, que apenas coloca um limite de 22 semanas, 5 meses, para justamente pensar na saúde da mulher, na saúde mental, inclusive da mulher, que quanto mais avançada a gravidez, há riscos psicológicos de traumas profundos na vida dessa mulher. Sem contar que ninguém está falando no bebê, na vida do bebê, dentro do ventre. Ninguém está falando. Quero mostrar aqui uma coisa para vocês que me chocou muito hoje. Aqui, ó, OAB diz que o PL do aborto é flagrantemente inconstitucional e atroz. Primeiro que ninguém pediu a opinião da OAB. E aqui eu peguei outra notícia de 2020 em que fala A luta pela vida da égua-flor e pelo direito de seu filhote nascer. Para concluir, presidente. OAB ingressa com recurso em nome do animal para evitar a eutanásia, por causa de doença crônica não transmitida para humanos. É claro que os animais também são obras de Deus e merecem o nosso cuidado. Mas hoje, infelizmente, aquilo que não se pode fazer em animais, a injeção de cloreto de potássio, estão defendendo que se possa fazer em bebês de mais de cinco meses dentro do ventre. Então, é uma vergonha, artistas, militantes, imprensa, estarem desinformando. Porque o que está por trás disso, na verdade, é uma agenda da morte, uma agenda abortista. Porque esse pessoal de esquerda, de PSOL, de PT, o que eles querem é o aborto até o nono mês de gravidez, se deixarem. Então, não vamos retroceder nem um milímetro na defesa da vida de bebês inocentes.